Hugo Gonçalves foi o melhor português na final europeia da GT Academy, mas o terceiro lugar soube a pouco, porque a vitória esteve muito perto. Hugo Gonçalves foi o herói português na GT Academy 2012. Na final europeia em Silverstone, o sonho de uma vida esteve muito perto de se tornar realidade. Assim que cortei a meta e vi que tinha ficado em sexto, percebi que o sonho tinha ficado por ali, percebi que tinha morrido na praia. Foi um misto de emoções. Primeiro senti uma sensação de dever cumprido, porque apesar de ter ido lá para ganhar, não sabia como é que me iria encontrar nos desafios de condução e desafios físicos face aos outros concorrentes. A nossa experiência é apenas da consola e, portanto, ao vivo e no real, ninguém sabe bem o que é que pode esperar. Mas, ao mesmo tempo, uma tremenda desilusão, porque estive tão perto de concretizar o meu sonho, naquela que é a verdadeira oportunidade para pessoas como eu. Não existe outra GT Academy, nem algo semelhante, e, portanto, foi um misto das duas coisas. Para vencer a GT Academy, Hugo Gonçalves não precisava sequer de ganhar a última prova, mas nas corridas não existe a opção de tentar outra vez. O ponto-chave da má corrida terá sido talvez o arranque, uma vez que falhei por duas vezes a passagem de primeira para a segunda velocidade, logo no arranque, portanto, perdi o momento do arranque e passei de segundo para sexto em cerca de 50 metros, tendo depois que correr atrás do prejuízo e com as condições atmosféricas como estavam, não estavam claramente vantajosas para mim. Foi difícil e não consegui efetuar qualquer outra passagem. O objetivo passou por tentar andar junto com o grupo e não cometer erros, mas terminei a sexta e último lugar. Para Hugo Gonçalves, a GT Academy terminou. Para o ano, o sonho de Silverstone será de outro concorrente português. Vou tentar ajudar no máximo aqueles que têm o mesmo sonho que eu, transmitir-lhes um pouco do que é que foi o Race Camp em Silverstone e como é que foi a preparação até lá e a própria final nacional. Espero poder estar presente para o ano na final e ajudar aqueles que certamente se irão apurar para Silverstone. No que depender de mim, o meu apoio será total para que para o ano possamos ter um vencedor português na GT Academy. Tu já não poderás ter, não é? Não, eu não posso participar, infelizmente não posso voltar a Silverstone ao Race Camp, a menos que, entretanto, a regra seja alterada. De regresso ao Rentacar, onde trabalha, Hugo Gonçalves vai continuar a correr atrás do seu sonho, mas por enquanto correr em pistas só mesmo na Playstation.